Comodam porque eu vou na prada, gasto sem calça de uma lapada E levo minha filha que é mal educada Bom dia, minha gente, bom dia, meu país, São Paulo Bom dia, meu gente, já estamos nos preparativos, estamos no meio do trânsito, estamos Estamos acostumados com o trânsito, não estamos, essa corrida de São Paulo não estamos A gente não está fingindo o costume, não está fingindo que é normal Porque você entra num carro em São Paulo, a hora que você sai, esqueça, meu amor E com chuva? Você sabe a hora de entrar, a hora de sair e não sabe Já vai resolver uma coisa sabendo que só volta em cima da hora do seu compromisso ou atrasando o seu compromisso É assim aqui Agora é essa hora, e estou sem previsão de se levantar, bora acordar, bora, vai cuspir? Não, não, não Mulher, pode morrer Eu não estou morrendo, pode morrer É, quando tu vai morrer Bora acordar Mentira Vai cuspir? Agora, bora, bora Vamos acordar? Vai cuspir? Vai, vai, vai gente Você está zoando, está filmando É sério? Ele está me secando aqui Administração, não Eu amo ser nóis porque a gente vem assim, num shopping onde só tem grife Só grife, ligou-se Porque look não define o que tem na conta Entendeu? Chamo o que comer, muita opção Olha, é um shopping chique A fartura é leve Porque isso aqui na minha terra chama fartura Eu digo fartura, diz o quê? Achinho dura Olha o look dela Honra Eita Estilista Estão tentando montar um look rosa Mas não estão gostando de nada daqui Vai aparecer a Barbie A Barbie O principal da Barbie é outra coisa É só a coisa aí O rosto Eita Só quando eu fizer a maquiagem, a machucar de aguardo 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 Vai ficar linda Linda, linda Porque ela não pode mostrar o corpo não Porque ela está de resguardo ainda Ah não, mulher Ela já vai tirar a cinta já Traje da roupa é esporte fino Nós estamos na loja de lingerie Elas querem ir de lingerie Misturando com roupa Vai para a festa de esporte fino Peito novo Meu Deus Eu não aguento mais esperar não, minha gente Eu vou esperar mais uns 15 minutinhos Elas aqui Vou para outra loja Mais uma só E não estamos achando roupa Porque cabe nelas Oxi Vamos estar indo embora já, minha linda Oi É sim Mais power Mais power Agora, hoje eu prefiro Hoje eu prefiro Eu sou bom, filho de caralho E vocês são o que? Em casa Olha onde possivelmente achamos a roupa da Camino Que está aqui Não vou mostrar tudo para vocês não verem Na área infantil Que é a área que cabe As meninas com o negócio de close errada E quer ir lacrando Quer ir fechando Foi em uma loja Eu e Camila Achamos a roupa da Camila Todinha Acessório, tudo Vai ficar impecável Camila Vai ficar impecável Paramos aqui Estão falando aqui Já quem quer pegar Quem não sei o que É babado Vou comprar a bebida Para ela Vai render aqui só 16 é 18 não, linda Não, amor Mais 16 é Algumas Para vender alguns Não, mas pode Dar as bitoquinhas É, um beijinho pode Minha gente Vamos esperar a euro não Porque a fila aqui está grande Ele vai levar as coisas depois E as meninas já vão adiantando Como a gente está aqui do lado As meninas já vão se maquiando E ele chega com as comidas Que a gente vai comprar o ensalgado Que não deu tempo nem passar para jantar Em nenhum lugar E com a bebida E com esse alado de fruto Que eu estou fit Gente, eu estou emagrecendo Estou perdendo peso Está acontecendo Eu vacilo de vez em quando Mas acho que foi o mais tempo Que eu passei sem comer besteira Chegou, chegou Ativa o modo 1 Um toquezinho de base de pó Em uma dozinha Agora eu sei se vai sair boa a maquiagem Mas aí, né? Eu estou com medo de levar vocês para essa festa Por quê? Porque eu não sei o que vocês vão fazer Mulher não Mais filha não, mulher Mais filha Não sei, não garanto Se eu vou mijar lá na festa Se eu vou mijar no sofá Mas eu não vou mijar não Hoje não É porque o sofá daqui Do clipe da Carra do Povo Meu Deus, a Carra do Povo Como é que está? Gente, olha O dia de correria Aí vai Aí tem estresse com a euro agora Vai ficar assim, ó Os prantos Já não basta a correria do dia todo Não tem que se estressar Caralho Ô besteira Zero e um, bora Pra quem vai lá atrás Zero e um Já entra, já entra Já entra, já entra Zero e um Eu quero ver Ipa Vou dormir aí já Três e aí, pa Eita menina Que já começou Foi Porque tem brega Tem brega, Camila Eu tô passando Chegamos, minha gente Chegamos Gente, passou um brega E perdemos brega Meu Deus, não acredito Cadê as meninas Vamos ficar aqui De boinha Gente, chegamos Eita, meu Deus E bora Vai Cuidado Que o varão vai se pegar Elas querem ficar na beira do palco Meu Deus Honra Eita, as bebidas já vêm aqui Dá um oi aqui, ó Eita, minhas pingas ao fogo já começaram Oh, perda minha E outra Tem um monte de machucazado Pare com isso Eu gostei De tanto homem que eu não ganho Eu gostei De tanto homem que eu não ganho De tanto homem Eu gostei De tanto homem Ei, pelo amor de Deus, por favor né, coisa feia da minha, o rapaz veio cumprimentar, tá vendo, Daniel, se acalma, Daniel, meu Deus, vai, beijou, B 바�, bora, cabra, 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 cabra. Ele é lindo. Que coração bom E aí E aí Ele é lindo E aí meninos Não é lindo, tá bem? Vai Eu tô com medo dela Eu tô com medo dela Se foi já Beijou? Eu queria estar no lugar dela Eu queria ir Eu queria ir Eu tô com medo dela Eu tô com medo dela Eu pego, escondi-me-se a massa Desse povo branco Na escada de tranca A banda vai por... O que é isso, Aninha? Eu cheguei agora, eu estou muito nervoso, as duas namoras, tu namora né que eu sei, e tu, solteira né, uma tá solteira, olha que coisa linda a dona dessa festa, minha gente, eu amo e não é pouco, o metrolô santana, nós aqui ó, Deus é muito bom, Deus é bom, pega mais um, vai, valeu, obrigado, Pega o outro Olha o outro aqui Mas não falta Ela é risoto Que delícia Vou pegar o seu O meu não Ela é muito rápida Já ficou de romance Não é romance não É um aliado É um aliado É feito Parece um ramo É um aliado Eita bom, meu Deus Só precisou um dia, né Só precisou Vai cumprir a festa, né Não, 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 eu vou Meu Deus É só um pica, Danilo Não é romance, não Ele tá chocado Ele amava o casal Ele perguntou, cadê a Dica? Eu tô doido Eu tô doido, eu tô doido Eu tô doido, eu tô doido Ele não Ele não Você não viu, ó Vai embora Eu não Olha, cadê ele Maravilha é dofa Olha que coisa chique, minha gente, fecha o teto, ó Chocado Chique, chique Ô Daninha Vai pra casa, viu? E por aqui não para, todo mundo a todo vapor Vou levar pra casa, mas com a cara dela, só Quero ver, quero ver Essa perda é maluca Oi, todo mundo Querendo uma aventura Não quero ir embora, todos esperando os carros chegarem Falou aqui pra casa Chegamos em casa, minha gente, tome só o pó Demo uma geralzinha aqui na casa, ó Ele tá aqui me assistindo Daí ou daqui? Eu tô tentando entender, porque, tipo, o memório, né? Todos que estão se entendendo Não, eles vão ser melhores amigos, eu sei De amizade aqui vai ser pra vida Independente, que eles se pegam, que eles não se pegam Que eles se pegam Ó, ó, minha filha Oi As meninas tão lá em cima Tão lá em cima Só não rentre, né? Mas tá lá em cima Uma bobana, outro bobô E eu tô já quase, viu? Né? Tamo aqui comentando as coisas As bobanas e chorando não, vestirão, viu? Não assisti um filme Um filme no quarto Não, não, tô pra filme Um filme no quarto Um filme no quarto Um filme no quarto Um filme no quarto